Aê, o pessoal amasse, o pessoal dirá-se bem, gente. Como é que, gente? Vai passar, olha aí, tio, vai passar. Aí vai com os pênis, aí vai, não sei o que lá, né? Vamos contar aí, vai ser de noite, aí ninguém vê, não é? Hoje não dá pra ver, não. A gente chama amanhã. Ficaram que a gente apontou o peixe. Eles estão garantindo que o time faz o tempo. Oswaldo! Mas o cara... Era bem feito que fosse uma outra arma. Nós te pegamos. Nós te pegamos. Ei viola, acende a luz, meu rapaz. Almei, 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 almei! Almei, 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 almei! É doido! Baixo da vovó! Bora! Bora, bera! Bora aí, seu pé! Vai, bera aí! Vamos, rapaz! Bora! Vamos, você vai! Vamos! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz. Vamos, rapaz! Olha, vai! Ele tem que tomar cuidado. Ele pula lá no frutiã, ele pula! Esse aí, esse aí, esse aí, esse outro, velho! Esse aí, 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 ele vai! Robertinho, meu filho, agora Robertinho, meu filho, vai botar a putzinha Eu aperto Eu achei a responsabilidade dos caras Para logo, tiras E eles não sei o que vai ser Vai, Mauro Eu não sei o que vai ser Vem Viola, vem Viola Tu tá de frente porra Tu tá de frente Viola Ó o velho acabado né Viola